Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Diane Gonçalves, sou professora de crochê. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender essa linda peça, que na verdade é um top e ao mesmo tempo uma regata. Tá? Uma peça bem verão, porque você sabe que o verão tá vindo com tudo. Eu fiz nessa cor mais escura, mas eu imagino essa peça num tom cru, branco, amarelo, sabe? Azul. Dá pra fazer várias cores. É uma peça que cai super bem pra você usar aí no dia a dia, na praia, enfim, com shorts, saia, o que você quiser. E o legal dessa peça é que ela é muito, muito fácil de ser feita e você faz ela em questão, assim, de muito rápido, muito rápido mesmo, porque o gráfico é bem simples. O mesmo gráfico que você faz aqui na parte da frente, você faz na parte de trás, depois é só unir as laterais, sabe? É uma peça charmosa e fácil de fazer, rápida de fazer, econômica, né? Porque às vezes a gente quer também peças práticas. Então, essa regata top é uma delas, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, pessoal, não deixe de se inscrever pra receber aí as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? E todos os materiais que eu cito aqui no meu vídeo, você encontra, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar aí na pesquisa do Google www.armarinhosãojose.com.br Faça suas compras e receba aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Bom, vamos começar, então, nosso trabalho fazendo seis correntinhas. Venho na primeira correntinha que fiz e faço um ponto baixíssimo formando um anel. Faço três correntinhas e dentro do meu anel faço mais um ponto alto. Uma correntinha, dentro do meu anel faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, dentro do anel, dois pontos altos. Nós vamos trabalhar seis conjuntinhos de dois pontos altos dentro do anel, intercalados por uma corrente. Pronto, terminei aqui os seis conjuntinhos de dois pontos altos intercalados por uma corrente. Agora, eu venho no início do trabalho, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Caminho aqui em pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse primeiro espacinho de uma correntinha. Aqui, eu vou subir três correntes, que significa um ponto alto, e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, no mesmo intervalinho faço mais um ponto alto. Então, fiz um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, tá? Faço uma correntinha de separação, próximo espacinho de uma corrente. Novamente, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos no mesmo intervalinho. Dessa forma, nós vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. Pronto, meninas, terminei aqui, ó, finalizei no início com um ponto baixíssimo, tá? Bem no primeiro ponto do meu leque. Daqui mesmo, vou subir, ó, três pontos altos. No meio do leque, faço mais um ponto alto. Uma correntinha. E dentro do mesmo espacinho, faço mais dois pontos altos dentro do meu leque. Agora, aqui nesse espacinho de uma corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Sem nenhuma correntinha de espaçamento. Próximo leque, faço outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Próximo espacinho de uma correntinha, faço dois pontos altos. Próximo leque, faço outro leque de dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Agora, aqui, ao invés de eu fazer nesse espacinho, dois pontos altos, eu vou fazer agora duas correntinhas. Aqui no primeiro espacinho do leque, faço dois pontos altos. Aí, faço duas correntinhas. E já passo pro próximo leque, ó. Faço outro leque. De dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Vocês vão ver que a partir da próxima carreira, já é todo repetição. Então, é muito fácil executar aqui esse top, tá, gente? Então, não vai ter segredo nenhum, na verdade. É muito, muito simples. Aí, eu faço... Aliás, aqui não tem correntinha. Logo após esse leque, tá? Próximo espacinho, já faço os dois pontos altos, novamente. Próximo leque, trabalho mais um leque, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. No mesmo intervalinho. Próximo espacinho de uma corrente, trabalho dois pontos altos também. E aqui, no próximo leque, trabalho... Trabalho dois pontos altos. Uma correntinha. Aí, eu faço um ponto alto aqui no espacinho ainda do meio. E depois, ó, no último ponto do leque, faço um ponto alto. Porque a gente vai trabalhar agora indo e voltando, não em circular, tá? Daqui, eu já viro o meu trabalho. Aí, eu subo, ó, três correntinhas. Dentro do espacinho de uma correntinha do meu leque, eu faço um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha e mais dois pontos altos. Agora, é bem importante a gente prestar atenção nessa carreira, que eu vou explicar pra vocês. Porque as outras carreiras vão ser totalmente iguais. Aqui, eu tenho os dois próximos pontos altos que eu fiz aqui no espaço de uma correntinha. No primeiro ponto, faço dois pontos altos. No próximo ponto, também faço dois pontos altos. Então, toda vez, em todas as carreiras, aqui nesses pontos altos, eu vou aumentar um ponto no primeiro ponto. E outro ponto no próximo ponto. No restante, eu faço um ponto alto sobre cada. Eu só vou aumentar no primeiro ponto e no último ponto. Mas eu vou fazer mais uma carreira pra vocês entenderem. Próximo leque. Faço outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Próximo ponto. Aqui, eu tenho os dois pontos onde eu trabalhei aqui no espaço de uma correntinha. No primeiro ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos também. Sempre no primeiro e no último, a gente faz o aumento. Como aqui, eu só tenho dois, eu fiz nos dois. Próximo leque, trabalho outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos no mesmo intervalinho. Agora, aqui no meio, ó, do trabalho, é que tem esse diferencial, ó. Eu faço duas correntinhas. Aqui no espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Também vai ser assim em todas as carreiras, tá? Essa mesma repetição aqui que eu tô fazendo agora. No espaço de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Aí, no próximo espaço de duas correntes, faço dois pontos altos também. Aí, faço duas correntinhas. No próximo leque, faço outro leque. Aí, o restante aqui, é só você fazer a mesma repetição que fizemos deste lado, tá? Leque sobre leque. E trabalha ali os aumentos em cada ponto, no meio dos leques, tá? Faça isso até chegar aqui, ó, no último ponto do leque, já volto com vocês. Pronto, terminei aqui a carreira, ó. Percebe-se que já tá ficando uma abertura aqui. Vai ser a abertura do decote, tá? Então, terminei aqui no final, ó, viro o trabalho, sempre na mesma repetição, ó. Subo três correntinhas. Aí, eu faço um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha no meio do leque. Faço uma corrente e mais dois pontos altos. Agora, aqui, eu tenho aqueles quatro pontos altos que eu fiz aqui, ó, entre um leque e outro. Eu venho no primeiro ponto dele, faço dois pontos altos, sempre vai ser essa mesma repetição, sempre no primeiro ponto e no último a gente faz o aumento. No próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, faço um ponto alto, e no próximo ponto, faço dois pontos altos. Que é o último ponto aqui, antes de chegar no leque, ó. Próximo leque, trabalho outro leque, de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo intervalinho. Próximo ponto aqui, tem os quatro pontos altos, no primeiro ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Próximo ponto, faço um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e no último ponto, também faço o aumento, ó, de dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui, eu tenho o próximo leque, faço outro leque sobre ele. Uma correntinha e dois pontos altos. Muito fácil, né, gente? Bem, repetição mesmo. Aqui, eu tô no meio do trabalho, agora, como eu falei pra vocês, ó. Faço duas correntinhas, primeiro espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Duas correntinhas, próximo intervalinho de duas correntes, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Duas correntinhas, próximo intervalinho de duas correntinhas. Próximo espacinho de duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo leque, faço outro leque sobre ele. De dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. E aí, é só seguir aqui do outro lado a mesma repetição, ó. Aqui é o meio do trabalho, como vocês podem ver, tá? Sempre a mesma repetição. Este lado é igual a este. Sempre aumentando um ponto no início de cada ponto e um ponto no final de cada ponto aqui, desses pontos altos, tá bom? Como eu expliquei pra vocês agora. Então, você vai fazer essa mesma repetição pro tamanho P, até completar até 13 carreiras, tá? Contando aqui do primeiro, da primeira carreira do miolinho, tá? De leques aqui. Pro tamanho M, você vai fazer 17 carreiras. E pro tamanho G, você vai fazer 21 carreiras, tá? Completando essas carreiras, nós já voltamos. Bom, pessoal, terminei, então, as minhas carreiras, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo aqui um tamanho M, mas eu passei as medidas dos outros tamanhos, pra vocês fazerem de acordo à necessidade. Agora, eu vou fazer aqui duas carreirinhas de cada lado, pra nossa alcinha. Alcinha bem curta, só duas carreiras. Tá? Eu venho aqui com o fio, ó, dou uma laçadinha inicial, como se fosse fazer uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, no leque inicial, venho no ponto alto dele, ó. Faço um ponto baixo e subo as três correntinhas. No meio do leque, faço mais um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos. A gente vai fazer a mesma repetição aqui do início. Aí, eu venho pro primeiro ponto alto, dois pontos altos a seguir, faço um ponto alto. No segundo ponto, faço um ponto alto. Pronto. Já viro o trabalho, subo três correntinhas aqui novamente. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aí, eu venho aqui no meio do leque, faço dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, e um pontinho alto aqui, ó, na beiradinha do trabalho. Pronto. Aqui, eu já arremato o fio e faço isso, essa mesma repetição do outro lado. Tá? Duas carreirinhas apenas, ó. Tanto desse lado, quanto do outro lado. Terminei essa peça, vou fazer outra peça totalmente igual a essa, porque aí é só fazer as uniões pra ficar pronta a nossa blusinha, nosso top. E aí, depois, é só fazer o acabamento. Então, eu vou terminar aqui de fazer essa outra alcinha. Vou fazer outra peça totalmente igual a essa, tá? Inclusive, as alcinhas. E volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz as duas peças iguais. E agora, é só a gente uni-las, tá? Então, vou colocar avesso com avesso. Aliás, direito com direito, tá? E vamos costurá-la pelo avesso. Direito com direito. Aqui. Então, a gente vai começar a unir aqui as mangas, tá? Eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. E um pedacinho de fio. Se você quiser unir com pontos baixíssimos com o fio, também pode, tá? Ah, já deixei um fiozinho aqui. Vou pegar esse mesmo fio, ó. Que eu já deixei aqui. E aí, você vai alinhavar, normalmente. Pegue pontinho com pontinho, ó. E alinhave aqui. Ponto alto com ponto alto. Aqui no espacinho de uma correntinha, percorrentinha com correntinha. E assim, a gente vai alinhavar aqui, ó. Essas duas alcinhas. Tanto de um lado, quanto do outro, tá? E aí, depois eu venho pra gente unir as laterais do trabalho. Então, vamos unir aqui as duas alças e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Já unimos, então, aqui as nossas alças. Agora, eu venho aqui do lado, ó, do trabalho. Vou unir daqui de cima, tá? Que essa parte vai ficar aqui pra braço. Então, eu venho aqui bem no leque, ó. No meio do leque. E vou inserir aqui o fio, vou dar o nó. E eu vou começar a alinhavar aqui, ó. Pego pontinho com pontinho, ó. Ponto do leque com ponto do leque. Porque aí fica bem perfeita a nossa costura, ó. Tá? Então, eu vou unir toda a lateral, só alinhavando aqui, ó. Com agulha de tapeçaria. Se você não tiver agulha de tapeçaria, gente, que eu acho que é uma ferramenta que não pode faltar. Você pode unir com ponto baixíssimo também, fica bom, tá? E aí, você vai unir toda essa lateral até chegar neste outro leque aqui embaixo. Aqui você arremata o fio, ó. Aqui eu já uni, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente fazer só o acabamento no decote aqui embaixo. E aí, já vai ficar pronta a nossa blusa. Pronto. Terminei a união. Agora, a gente vira aqui a peça. E ficou assim. Olha só que fácil, né, de fazer essa peça, gente. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, apenas um acabamento por toda a volta aqui, tá? Do trabalho. Vou pegar aqui o fio, ó. Vou dar uma laçadinha. Você vai fazer esse acabamento no decote, nas mangas e aqui embaixo, pra dar um acabamento melhor, tá? Então, eu venho aqui, ó, em qualquer uma das partes, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo intervalinho. Pulo um espacinho de forma que fique bem certinho, ó, e faço um ponto baixo. Três correntinhas, mesmo intervalinho, faço dois pontos altos. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo aí. A gente já fez esse acabamento, que é bem facinho de fazer. E aí, você faz por toda a volta aí, do decote, das mangas, aqui embaixo também. E nós já voltamos. Pronto, pessoal. Terminei aqui, ó, toda a volta, os detalhes. Olha só que fofa que ficou o nosso top regata, né? Ele fica assim, ao mesmo tempo, um pouco mais larguinho. Fica bem despojado, bem bacana, bem fácil de fazer, como vocês acompanharam amanhã e a aula. Façam, então, o seu top. Poste lá no meu Facebook, tá? O link aqui abaixo, na descrição do meu Facebook, do meu Instagram. Posta lá sua fotinha, pra eu curtir, pra eu ver, tá? Será um enorme prazer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Um grande beijo, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!